E aí galera, beleza? Aqui é o Zypecraft e hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo E nesse vídeo vai ser aquele podcast maroto, onde a gente vem aqui e fala sobre alguns assuntos E ó, eu queria falar pra vocês que eu queria falar muito do caso do Haluca, deixar minha opinião Mas infelizmente, vocês sabem muito bem que aqui a gente só fala sobre configurações e sabedoria Minecraft Então esses assuntos o tio não toca Mas esse assunto aqui, eu preciso realmente desabafar com vocês Esse aqui realmente é interessante e eu preciso expor minha opinião pra vocês Então, antes de tudo, né? Vamos logo avisar que esse vídeo aqui é só eu pulando aqui no mapa, né? Que eu tô configurando Eu tô aqui pulando aleatoriamente E você do outro lado, né? Pode voltar a fazer as suas configurações no seu servidor FUPVP, RankUp, Skyblock Aqui por aí vai, fica à vontade Aqui só vai ter a minha vozinha e eu pulando aqui normalmente Beleza? E bom, eu acho que só tem que fazer aquela propaganda marota da XMX Se você do outro lado tá procurando uma empresa de hospedagem e não encontrou até agora Não tem problema, meu jovem É só você ir na descrição do vídeo Clicar e vai ter a XMX Link na descrição Estamos oferecendo até 25% de desconto Já os valores fixos Beleza? Ou melhor, já tá no valor aí incluído Beleza? Bom, dado essas informações Vamos lá pro nosso vídeo Bom, pessoal O que acontece? Vai fazer algum tempo Que começou uma série nova No nosso YouTube Eu até tô pegando aqui a cola Pra poder falar corretamente O nome da série É, eu acho que eu sem querer Fechei a nota janelinha Falar a verdade Mas, em outras palavras É uma série chamada QSMP O que acontece? O que acontece dentro da série? É uma série survival Chamaram um grupo de YouTubes Pra jogar survival Só que a série Existe teorias E é bastante interessante E bom Eu já quero deixar uma coisa bem clara Eu não sou um telespectador Que acompanha a live do Forever Play Eu não sou essa pessoa Tá? Eu não tenho paciência De assistir live E falar a verdade Mas, a série fez uma coisa Que fazia muito Muito tempo Que realmente Eu não sentia Antigamente Quando Quando eu assistia O Monark Outros YouTubes De 2012 2011 2012 2013 Eu assistia Com a sensação De De paz De querer Acompanhar a série Pra saber O que vai acontecer E Assim Com toda sinceridade Faz Muito tempo Que eu não tenho Essa sensação De saber O que vai acontecer Com os personagens Envolvendo a série Né? E realmente Eu tava Eu tava Eu tinha essa sensação Quando começou a série Eu achei bem interessante Porque estamos falando De Criadores de conteúdo De várias línguas Jogando Eu acho que Pra você do que lá Que não tá sabendo Que eu acho meio difícil Falar a verdade É o seguinte São vários criadores Do mundo todo Jogando em um servidor só Só que eles não estão falando O seu idioma Tipo, eles estão falando O seu idioma Tá ligado? Mas A gente consegue entender O que a outra pessoa Está falando Então se a pessoa Fala inglês Na cabeça dele Vai aparecer a legenda Pra gente conseguir entender O que ele tá falando E cara Mano Até agora Ninguém Assim Ninguém Que eu saiba Teve essa ideia Maravilhosa De colocar Isso Ninguém Ninguém Isso foi a primeira série Eu achei muito fantástico Falar a verdade Colocar isso na série Só que Eles fizeram outra coisa Que eu acho que Já foi apelação Mas essa apelação Não foi No significado de Ah O ruim Não Não foi isso Foi um significado De apelação Boa Eles decidiram Colocar personagens Pessoas reais Fantasiado De ovos Que inicialmente No início Se você for ver Por cima É muito Sei lá Muito estranho Só que existe Sempre uma surpresa E o que acontece A gente assistindo A gente começa A se apegar A se apegar Nos personagens Porque olha só Quem está participando Na série O Forever O Selbit A galera do Tazecraft E o Felpa Não lembro o nome do outro Corretamente Mas praticamente Chamaram os Youtubers brasileiros E eles começaram a jogar E começaram a se dedicar Se pá Eu acho Na minha visão Eles são A galera que joga mais Na série Falar a verdade Que são realmente Se aprofundados Na série Porque Os que estão Participando da série Estão cagando Para a série Falar a verdade Comparado a outras Pessoas lá Da Espanha Sei lá Eles não valorizam Porque olha só Eu sinto Que eles não valorizam Na mesma forma Que o Que alguns Brasileiros Estão valorizando Exemplo O Selbit E o Forever Mano Eles estão fazendo 10 horas Jogando Mano 10 Fuck Horas Jogando Na série São Mano Sabe o que São 10 horas Jogando Cara Mano É louco 10 8 horas Jogando Uma série Mano É coisa fantástica Mas Eu acho que Eu estou perdendo Um fogo Fala a verdade O que eu queria Falar para vocês É que Fazia tempo Realmente Que eu não Tinha uma sensação Boa De querer De querer Assistir a série Para saber o que Está acontecendo Se por acaso As coisas estão bem E Isso eu não esperava Por uma série De Minecraft Aos 27 anos E quando eu falo isso Mano Tipo Mano Eu tenho 27 anos Na cara Eu acompanhei Vários e várias Assim Quando eu era mais novo Hoje eu não acompanho Mais canais de Minecraft Porque Eles estão Mais focados Sempre Eles sempre foram focados Para o público Family Friend No caso Para a criança Mas cara Quando eu era mais novo Eu sempre gostava De ver Algumas séries Específicas Tá ligado E Essa sensação Voltou E essa sensação É tão boa Porque é o seguinte Eu vou explicar Mano Olha só Claro que eu não estou Eu não sei tudo O que aconteceu Na série Deixa isso bem claro Eu não sei o que realmente Aconteceu tudo na série Mas eu só sei Alguns pontos Que são realmente Cruciais Exemplo Tinha um ovo Chamado Bob Esse ovo Recentemente Morreu Esse ovo Recentemente Morreu na série E para aquelas pessoas Que acompanham a série Vai saber muito bem Que o Bob Era um ovo Que chamava muito E muita atenção Na série Por que Que o Bob Morreu Assim Em resumo Foi que Os códigos E os fantasmas Que eles Spawnaram Começaram a atacar Os ovos E infelizmente Deram justificação Dizendo que o Cedro Estava lagado Se estivesse na XMX Não Assim Falando sério E devido ao lag Mataram O Bob E olha que coisa Foda O personagem Lá Que está Com o controle Na regra Controla As regras Ele falou A seguinte coisa Que existe Uma possibilidade De recuperar Um ovo Nunca trazia Ovo a vida Porque realmente Aconteceu uma coisa Mas isso seria Com a galera Que era amiga Do Bob Então o que eles fizeram Eles botaram Uma missão Mega complicada Botada Para spawnar Meio quilo De monstro Para correr atrás Dos caras Que estavam atrás Do Bob Você tem ideia E mano Eu assisti Claro que eu não assisti Esse momento Da transmissão Especificamente Mas Eu vi trechos E cara Eu fiquei torcendo Para eles conseguirem Eu fiquei com expectativa Fiquei com autoestima Muito lá em cima Porque eles poderiam Recuperar Só que a paulada Veio A paulada Veio Eles chegaram No local Que no caso Era um prédio E eles começaram A lutar Mais ainda Mano Os caras lutaram Bravamente Falar a verdade Morreram Várias vezes Mas os caras lutaram Bravamente Mas conseguiram Chegar E quando chegaram No último andar Mano Perceberam Que na realidade O Bob Virou um anjo E praticamente Ele não ia mais É Viver novamente Ele não ia voltar Para a série Meio que O servidor No caso O rapaz Deu a oportunidade Para a galera Se despedir E assim Um lado meu Fiquei muito puto Porque é o seguinte Se o servidor Está lagado Né Se o servidor Está lagado Não é justo Alguém pagar as consequências Para um servidor Lagado Tá Porque O que eu vejo Na série Tipo Até um certo ponto Que eu estou ciente Dos mods Que a galera Está utilizando Realmente Os mods São pesados Mas Mas se por acaso Alguém morre Por um lag No caso Numa série Onde tem pessoas Criando carinho E amor Você tem que rever A situação Para você falar Se foi justo Assim ou não E o que acontece Eu fiquei puto Tipo Mano Eu juro Eu fiquei puto Falei caralho O Bob morreu Quem acompanha a série Vai saber Por que eu estou puto Realmente Mas Desculpa Minha garganta Tá zoada Vou falar a verdade Mas vamos lá Mas quem acompanha a série Vai perceber Que aconteceu A coisa mais linda De todas Foi o momento Que eles começaram A se despedir Do Bob E a parede Que dividiu Bob E os personagens Começou a subir Começou a subir O personagem Bob Foi isolado E praticamente Foi o último momento Que a gente viu O personagem vivo E eu vou ser bem realista O que me doeu mais Caralho Tá vendo Mano É isso que eu tô falando É isso que É isso que faltava Mano A coisa mais triste Foi ver o Forever Chegar perto do ovinho Que ele tá cuidando E falar que A sensação de perder o Bob Foi uma sensação muito ruim E ele não quer perder O Robson A voz do Forever De triste E a voz de choro Pegou muita pessoa E principalmente eu E principalmente eu E isso que me deixa Empolgado com a série E isso que também me faz Querer também voltar a jogar Minecraft Porque Mesmo que o jogo seja um quadrado padrão Que o mundo seja muito repetitivo A gente consegue fazer histórias maravilhosas E como eu falei pra vocês Faz tempo que eu realmente não tenho esse sentimento De raiva Angústia Tristeza Faz tempo E olha o que eu falo Eu não tô acompanhando a série Em tempo real Eu estou assistindo a série No Tik Tok Os trechos da série E eu assistindo trechos da série No Tik Tok Eu já fico apegado Se você do outro lado É Não ainda Não assistiu Mano Vai no Tik Tok Vai em algum canto Que faz o resumo Da série Que vale muito a pena Como eu falei Tipo Cara É uma série Que Como eu Criador de conteúdo Opa Já que não posso passar mais não Como eu Criador de conteúdo Que jogo Minecraft Desde 2012 Já se faz 10 anos Eu estou jogando Minecraft aqui Desde 2012 Eu não me apego muito mais em série E essa série Mesmo eu não Tando Não participando Mas E nem assistindo direto Eu mesmo Fiquei apegado Na série Vendo trechos dela Então você do outro lado Não Não assistiu Mano Vai assistir Dá uma oportunidade Como eu falei Cara Eu Como eu falei Eu estou quase começando a assistir Eu estou quase começando a assistir As lives do Forever Mano É muito fofo É muito fofo Eu digo Eu digo Se um dia O Robson morrer Eu nem sei se o personagem Se chama Robson Mas se um dia O Robson morrer Eu vou fazer vídeo Indignado Eu vou quebrar muito o tabu aqui do canal Me apeguei muito Nos personagens lá Bom Eu vou terminando aqui o vídeo Tomar que tenha gostado Eu acho que me embolei todo Falar a verdade Eu só queria desabafar Mas pelo menos vai ter vídeo hoje Beleza Finalizando aqui o vídeo Finalizando aqui Tomar que tenha gostado Qualquer coisa Me chama lá no Discord É nóis Fala aí